Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio, então subirei Como na mão curando Eu abro mão de tudo o que sou Só pra servir-te, oh meu Senhor Eu abro mão de tudo o que sou Só pra te adorar Senhor, Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão do teu poder Aleluia Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio, então subirei Como na mão curado Eu abro mão de tudo o que sou Só pra servir-te, oh meu Senhor Eu abro mão de tudo o que sou Só pra te adorar Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Senhor Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão do teu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer Eu quero descer Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão do teu poder Oh Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão do teu poder Como na mão do teu poder Bendito seja o Deus de Israel Estou curado Estou curado Curado